E aí meus amores, bom dia gente, ignora aqui as coisas do café da manhã, né? Bom dia, vocês todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Gente, acabei de chegar na roça agora, né? São 11 e meia, ó. Aí parceiro do mercado eu peguei uma coquinha, né? Peguei dois guaratuns. Um sabão, vou botar uma onda pra lá, que eu botei hoje na máquina, quando eu fui colocar, cadê esse sabão que eu não tinha? Aí que eu peguei hoje. Comprei esse pedacinho aqui, ó. Comprei esse pedacinho de chá, vou botar ali pra fazer um feijãozinho. Pimentão. Tomate. Dois pepinos pra fazer uma saladinha com alvoço, né? Um alfacezinho. E peguei esse aqui, ó. Um leite condensado e um creme de leite. E uma massa de bolo, gente. Tem massa de... tem uma e eu peguei mais uma, que eu não gosto de fazer só na costa desse pititito, ó. Né, me dá isso aí, que você ia trazendo. Aí. Ó, gente, tem essa... aqui é a carne de costela, tá vendo? Essa bagunça da pena, ela não tá, ó. Tem uma pedacinha de costela. Aqui também é uma sobra, né, que ficou aí de outro dia, que eu vou estar limpando aqui, né, pra estar batando no fogo também. Tá vendo? E bora lá, né? Tchau. 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 eu vou rolar para roxa e branca porque tinha metade e metade, então para não cortar a outra vou usar logo esses pedaços que tem eu vou rolar para roxa e branca, então eu vou rolar para roxa e branca, então eu vou rolar aqui a carninha rasar feijão, temperadinha né, vou deixar aqui refogar, eu vou fazer aqui um arroz, esse feijão aqui eu vou ver como é que está ele, olha, pronto e temperar já, é estranho, é estranho, Considering que a carninha, algumas horas, eu vou rolar Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. um pedaço menor você corta menor. E alho? Gente, o macarrão também tem que ter alho. Dois leites de água. Aqui tem um pouquinho de sal, aqui na água que eu botei, na água de cozinhar, aqui só mais um pouquinho, né? O sal é a gosto. E aqui, ó, o alho. O macarrão é simples, gente. Eu acho que é bem mais um modo de fazer, hein? Mas eu vejo que muita gente me pergunta. O macarrão. Aqui, ó. Eu vou levar aquela técnica, rapidamente, né? O machucador, a gente vai ficar bom, ó. Eu vou terminar de um negócio aqui e eu volto mostrando pra vocês. Tempero colorau. Minha colherzinha de colorau. Gente, eu vou botar bem pouquinho o óleo, porque eu vou botar aqui também um pouquinho de margarina. Mas é frateira, né? Você pode usar só o óleo ou só a margarina. Ó. E tem uma outra coisinha que eu uso, agora eu gosto da marca Castelli. Aí eu não achei como você desse aqui. Eu sempre tinto uma coisinha de nada. Por quê? Não sei. Eu gosto. E fiz ela inteira, pra vocês não terem noção. Aí eu vou deixar aqui fritar, assim que eu mostrei pra vocês. Vai afogar, né? Vai afogar bem, vai afogadinho. Ó. Mas amores, como é que tá? Aí eu pingo aqui, ó. Só um pouquinho de água, né? Já dá uma coisinhadinha. Aí depois, no final, eu coloco um pouco de margarina. E reforgo o macarrão. Tá vendo? Então, eu quero pegar uma coisinha de churrinho. Aí, meus amores, eu já coloquei aqui um pouquinho, tá vendo? E na aranha, aí agora sim, eu vou jogar com o macarrão. E aí, meus amores, ó. Tá tudo, tá vendo? O macarrão, ó. O top da galaça. E eu gosto assim, né? Bem temperadinho. Tem tudo, ó. Tá vendo? E aqui tem uma cor bonita, né? Por quê? A gente precisa botar molho. Se eu coloco aqui, mais um pouquinho de colorado. Ótimo. Agora eu vou ver aqui como é que é que é passado. Meus amores, ó. Já tem a favela aqui, o perfeito do feijão. Tá vendo? Ó. Aquele jeito já, né? Meus amores, ó. O macarrão, né? Que eu mostrei pra vocês na estátia. A carne já tá aqui cozidinha. Aqui na arredoura. Arrões. E o feijão. Ó. Tá vendo? E aí? Vamos embora comer mais um? Quem vai comer mais eu? Olha, gente. Bora, bora, bora comer. Bora. E aí, gente? Já tem um prato de um aqui pronto. É o meu marco, sabe? Aqui, ó. Tá com de copa que eu coloquei. Ó. Eu não vou comer agora, não. Tá um calor. Ih, quem tá aí? Quem pergunta por ele ou ele ali, ó. Ele vai fazer a cirurgia de o quê? Ih, é a Catila. Volta, Catila aí. Volta aí. Volta aí. Volta aí. Dia 12. Você só anda com esses peitos de fora. Dia 12. É. Vamos ver lá nos comentários. Beninha, como é que o marco tá? É que eu vou dar mais farinha aí, ó. Olha, você tá me gravando, né, também. Tchau. 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 E aí o que tem lá de casa lá na série É o que é que ele é que bom Eu não gosto não da que bom não É daqui eu não gosto Aí o meu eu peguei aqui, eu dormi Olha gente, o raposo não quis, olha o batom Não tô usando aqui não Essa linha em três, olha esse cabelo vermelho dele Olha Adoro Já cheguei na roça Né Vai dar seis horas Aí seis e quarenta comecei as minhas aulas Comprei pãozinho aqui fresquinho, ó Né Café E Gente Comer e comprei aqui a garajã Esse aqui é a metade do ticateado, né Acabou uma banda E olha o que eu vou comer agora Esse aqui é o meu Porque o deles é só que já tá pago Eles não gostam de outras coisas não E o meu é completo, ó Vendo? E é isso, meus amores Esquita os canelos e até o próximo vídeo E aí E aí E aí